Hoje, por exemplo, se fala muito que a própria lei traz que o ETP, esse estudo técnico preliminar, ele seria a fase inicial desse planejamento. Eu discordo. Eu enxergo que o plano anual de contratação como a fase inicial. Vocês podem ver, quem já tem muita experiência, quem tem aqui bastante tempo na administração pública. Quantos anos? 24 anos na administração pública. Geralmente a gente faz o quê? Como é que a gente faz o plano anual de contratação hoje? A gente vê quanto que foi no último ano, coloca um percentual em cima. E esse percentual, onde é que surge? Surge da cabeça da pessoa. Olha, vamos trabalhar com 10%, 15% do que foi ano passado, porque o nosso orçamento está proporcional a isso. As peças orçamentais nunca são personalizadas. Essa é a grande realidade. Estimativo de receita, onde é que sai essa estimativa de receita? Sai da cabeça. Então, geralmente se fala, olha, aquele município esse ano vai arrecadar, vai sobrar dinheiro. Não, não vai sobrar dinheiro. É uma estimativa de receita. A única coisa que a gente consegue, talvez, fixar, desde que não seja extraordinária, são as despesas. Então, o que vai ser gasto no próximo ano, você vai calcular assim, olha, aqui nós temos uma revisão para fazer. Isso daqui a gente tem que manter, que são as despesas correntes e tal. Despesa de capital, uma incógnita, a gente não sabe se vai ter que comprar alguma coisa, se vai ter que construir alguma coisa, até porque não existe uma previsão orçamentária para isso. Não é uma coisa fixa. Ah, esse ano nós vamos, vai construir determinada coisa. Daí é uma construção que se faz através de inúmeros convênios à disposição. Às vezes, uma verba suplementar, uma receita suplementar que veio, um reconhecimento antigo, em relação, por exemplo, a fundo de participação de município, alguma coisa diferenciada nesse sentido, mas é lógico que é uma coisa bem extraordinária mesmo. O normal é o quê? É pegar as despesas corrente de um ano, colocar um percentual e fazer a mesma coisa no próximo ano. Isso daí tem uma vantagem, que é o quê? A celeridade. Então, eu consigo fazer essa fixação de despesas baseado em um cálculo um pouco mais simples. Se eu gastei tanto de material do escritório, vou gastar 15% a mais, porque eu estou calculando não em cima de quantidade, mas em cima principalmente de valor. Por quê? Porque às vezes a quantidade não está envolvida. E aí, se faltou esse ano, vai faltar no outro ano. Se sobrou, está sobrando lá material de limpeza e tal, vai fechar o ano sobrando, no outro ano vai acontecer a mesma coisa. A ideia de não estar um planejamento de forma um pouco mais planejada, planejamento planejado. Porque o planejamento que tem hoje é empírico, é pela experiência. Aconteceu isso nos outros anos, eu vou fazer. Eu vou botar 15%, vou calcular a inflação, estou calculando algum tipo de correção, estou fazendo uma perspectiva do que vai ser. Ou seja, no fundo, a despesa também é uma expectativa, é uma estimativa, é como a receita. De repente, no meio de um contrato lá, e algumas influências do mercado, a pessoa que tem um contrato com a administração pública vai querer fazer uma nova, fazer uma revisão ali daquele contrato. porque está se tornando oneroso para ele. E você colocou alguma perspectiva em relação àquela despesa? Olha, nas nossas renovações tem lá um percentual, já tem uma correção específica, mas ele teve outras nuances. Por exemplo, tem aquele contrato que vem a pessoa, presta um tipo de serviço, que é atingida diretamente na sua matéria-prima, impactado pelo dólar, por exemplo. Uma situação que nós tivemos anteriormente. A questão da pandemia, que trouxe uma inflação, talvez, controlada, e mais atingindo determinados setores. Eu pergunto para vocês, quantos fornecedores não pediram revisão ali do que foi pactuado? E isso não estava no teu planejamento. Isso não estava lá no teu planejamento em pico. O que estava é o quê? Ah, vamos colocar ali 15%, estourando aqui e tal, 15%, e vamos comprar o que a gente comprou esse ano, e assim vai, e assim vai vivendo, assim é a máquina pública até hoje. É lógico também que o que o governo atuou, porque eu vejo que a Secretaria de Gestão, ligada ao Ministério do Planejamento, em âmbito federal, juntamente ali com a Secretaria que cuida da parte de tecnologia de informação, é o que eles atuaram muito, diretamente nessa reforma que se trouxe. É uma nova lei, ok, a gente não pode falar em reforma, mas é lógico que, se você analisar, a gente reaproveitou alguns procedimentos que já estavam aí de forma esparça, o pregão agora é meio que aquilo que deu certo, então ele só foi incorporado agora no novo texto, deu ênfase ao pregão eletrônico, que é uma coisa que mostrou efetividade e tal, economicidade. Então, se você analisar, não é uma reforma em si, até porque a nova lei vai revogar a anterior. Mas, no aspecto geral, o texto é muito próximo. O que se traz são alguns detalhes. A questão é que a União agiu diretamente nessa situação. Legenda Adriana Zanotto